Hoje é dia de jogar Rocket League! Então, eu já quero agradecer à Epic Games por patrocinar esse vídeo aqui. E ó, presta atenção que vai ser épico demais. Já estão esperando pra jogar os membros da Netolab. Estão aqui, ó, no meu fone... Estão mutados, porque senão eles estariam gritando e berrando nesse momento. Mas, eu já vou abrir pra vocês. Mas, de cara, você precisa saber que o Rocket League agora é de graça. Você pode baixar de graça, nesse exato momento, pelo link que tá na descrição desse vídeo. E começar a jogar. Além disso, o jogo foi atualizado com várias novidades que a gente vai ver aqui. E eu desafio você a não querer jogar depois de assistir esse vídeo. Link na descrição, link na descrição, link na descrição. Caso você não tenha ouvido, é o link que tá na descrição. E, por sinal, você pode baixar em qualquer lugar. Você pode baixar no PC, pelo Epic Games Store. No seu Nintendo Switch, no seu Playstation, no seu Xbox. Ih, ih! Ele é crossplay, que significa que você pode jogar com os seus amigos. Um estando no Playstation, o outro no Xbox e você no computador. E agora, o Rocket League tem desafios internos, que dão recompensas e itens. Além de torneios competitivos, pra você poder disputar com os seus amigos. Então, vambora. Vamo lá começar a jogatina. Vambora, já tô com o jogo aberto aqui, ó. Tão aí, ó, galera. Tá aí o meu carrinho, já personalizado, rosa, com a bandeira do Brasil. Olha que bonitinho tem bandeira do Brasil, sem ser bolsominion, eu adoro. E aí, eu vou aqui em Jogar, Jogos Personalizados, Partida Privada, Criar a Partida Privada. Três contra três. Bora, galera, já entrem aí. Netolab, Netolab. Primeira partida tá chovendo, hein. Eu não jogo bem na chuva, vou ter um problema aí. Eu acho que eu tô sem pneu de chuva, cara. Não vou jogar bem, não. Primeira partida oficialmente. Eu, Kleber e Samanta, contra Mosca, Vi e... Cadê o Bruno? Cadê no laranja? Bruno? Tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Você tá esperando o quê? Vai laranja, Bruno. Ok, obrigado, Bruno. Muito obrigado pela sua atenção. Começou, hein, time. Ah, 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 ah! Aí, esse jogo é muito maneiro, cara. Sério. Opa! Cuidado com o gol contra. Cuidado com o gol contra, vou tirar de ré. Vamos, time. Boa, Kleber. Bom chute, Kleber. Tem que jogar pra frente. Cruza, Felipe, cruza. Oh! Só tocar. Cruza, Felipe. Eu sei lá como é que cruza, eu tô aqui pro lado. Bruno! Não! Sai, Mosca! Aí, Mosca, isso é agressão, hein. Tu me deu carrinho. Todo mundo tá dando muito carrinho, entenderam a piada? Vambora, vambora, time. Aí, o Bruno... caraca, o Bruno saiu que nem um pedaço de cocô, mano. Mas eu acertei a bola pra todo mundo. Sério, o Bruno passou por mim, parecia muito um pedaço de cocô enviado pro Mosca. Vai, 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 vai! O primeiro gol! Edinetotouzozo. Edinetotouzozo. Olha isso. Quem passou, quem passou? Eu! Bruno, fala assim, respect. De nada, tu vai ver agora, irmão. Vai ver o quê, rapá? Tu chutou pra fora, eu, hein. Mosca entrou na minha frente, cara. Ó, vou te mandar cocô, hein, Mosca. Não. Eu tenho que te ajudar. Opa, 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 que eu passei por dois. Ah, mas eu não consegui passar pelo outro. Pera aí, gente. Esse outro tem nome, é o Dom Moscou. Eu sou... vai, equipe. Não! Aqui tem habilidade, tô vendo. Aqui tem habilidade. Tirei tua bola, papai. Tá pensando o quê? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vamos atrapalhar o Felipe. Tira, time! Que barriga! Tira! Tira, time! Olha isso, gente! De barriga. Cleber, por que você não tirou essa bola, Cleber? Olha isso, gente. Mas quando eu vi, eu tava de cabeça pra baixo. Fala isso, Cleber. Tu passou voando, cara. Vai, vai, gente. Vai, gente. Não! Vixe, o Bruno explodiu. Igual a explodir na privada. Eu não explodi nada. Samanta, para de culpar a mim. Não, Samanta, é do outro lado! Samanta! Ai! Samanta, tu ia fazer gol contra, Samanta? Eu ia, velho. Vai, vai. Estabilizou, brother. É lá, é lá mesmo. Samanta, tá daltônica? É mesmo. O que é isso? Olha o palabriado, chuo! Ô, louco, pico. Calma! Ah, não! Errei! Nãããão. Errei. Ihhh, 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 Ihhh. Pronto! Eu tentei desviar ali. Caraca. Cê, tu veio desviando. Gente, eu vou falar pra vocês que... olha lá, olha lá. A Samanta, a Samanta joga muito. Ela teve uma partida que a gente fez treinando, que ela fez dois pontos. Cês vão entender no final como que é difícil... Ah, você tá tentando tirar o foco, porque você fez meleca, né. Você fez meleca e quer me tirar o foco da sua meleca. Caraca, Samanta. Na verdade não foi a partida treinando, não. Felipe precisou de gravar. E só tô falando isso porque na outra a gente ganhou. Ganhou? Como assim a outra a gente ganhou? Na outra a gente ganhou. Ai, Vi. Gente, eu não sou da vontade. Morre, corre. Caraca, como é que essa bola não entrou? Boa, Bruno. Faz, faz, faz. Como é que essa bola não entrou, cara? É um chute que eu dei ali. Boa. Tá difícil, tá difícil. Samanta, fica no gol, Samanta. Eu não sei se é útil em nenhum lugar, cara. Que isso, cara. Que isso? Parece os jogadores do Botafogo. Bora, Kleber, bora, Kleber. Boa! Caraca, Bruno. É? Uau, que homem, que homem. Gostou, Vosca? Arrepiou meu tanque aqui. Seu tanque? É, pra voltar. Ah, tá. Achei que era seu tanquinho da barriga. Isso seria muito, muito estranho. Eu não vou te falar aqui que dá pra arrepiar um tanque. Tá, arrepiou meu cano de descarga. Olha o gol! Olha o gol que eu fiz! Só olha, só olha o lance, só olha, por favor. Por favor, respeita a minha história. São anos, três anos na Escócia aprendendo a jogar esse jogo. Não! Tá na área. Não! Cruza. Cruza. Agora, agora, agora! Ah! Ah! Eu passei um gol, um gol, um gol, um gol. Vai vir. Ui! Ah! Kleber, eu te odeio, Kleber. Por quê? Ai, ele errei. Pô, Kleber, tu não fez nada nessa partida, Kleber. Como, cara? Olha a minha pontuação. Qual foi a tua pontuação? A gente perdeu de 3x2. Vamos ver. Salve! Uau! A Samanta fez 6 pontos. Ai! Seis pontos! Olha só, eu perdi. Vai ficar me usando pra parâmetro, eu vou me estressar, hein. Eu perdi e fui o meu apontuador. Pô, Samanta, seis pontos? A Samanta fez 6, meu Deus! Ela acertou o nome dela no cabeçalho. Tchau, tchau, vou dar reddit nessa posta, hein. Ela acertou a data. Vou defender a Sam, porque ela joga bem. Ela jogou mal nessa partida. Ela joga bem. Ela joga bem. Ela joga bem. Ela joga bem. Hoje não é o dia dela. Bora, Mozka. Nossa, meu time ficou uma cocôzão, eu vivi. Olha só. A gente já ganhou 3x2. A gente já ganhou 3x2. Que coração, carolho. Tá quente. Agora eu tô quente. Mas a gente... Eu quis dizer que eu também sou ruim, tá? Ai, tem que... É! Boa, Vinha. Me respeitei. Me respeitei. Você tá batendo fora do gol, Vinha. Boa, Vinha. Marcando gol. Cara, que escroto, cara. A gente tá bela. Bela o gol, Vinha. Valeu. Não, não. Esse foi gol-sorte, gol-sorte. Gol-sorte. Que palhaçada, gol-sorte. Isso não existe não, rapaz. Vai, Mozka. Vai, Mozka. Vai, Mozka. Vai! Vira! 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 Tirou! Tirou! Tirou o moleque! Tirou o moleque! Tirou o moleque! Que que é isso? O Vinha tá de hack, mano. A bola entrou, eu vi. A bola entrou, cara. Não, eu vi. Isso é Mozka. Calma. Calma, time. Calma, time. Calma e assertividade, time. Não, não, não. Por que eu fiz isso? Bora, né? Tô bom! Isso! Agora, ajeitei. Ah, não. É teu. Ai! Tirou o time! Tirei. A fumacinha me desconjuntou. Tira isso. É agora. Cadê agora? Que isso? Meu Deus, do nada passa o Bruno, cara. Sem direção nenhuma. Sem saber o que tu tá fazendo, pra onde tá indo. Tem rumo na vida. Vai vir. Vai pra lá, Vi. Isso! Pobre não! Pobre não! Pobre não! Pobre não! Pobre não! Tô tentando! Pobre não! Pobre não! Olha a calma do jogador! Pobre! Olha a calma do jogador! É agora! É agora! Vai, Mozka! Toma! Aqui tem volante, rapá! Pô! É bom, cara. Tu chegou no meu cano de descarga? Tem volante, tem roda? Ah, não! Chutei pra fora! Eu não acredito! O Clever caiu, gente! Boa! O Clever caiu! Machucou! Caiu! Maneiro! Demora! Ah, não! Ah, não! O Clever é do meu time! O Clever tá de parabéns! É! Ah, o Mozka tava acabando até ele perceber que o Clever tava todo! Eu falei, tá muito difícil! Sai, Viva! Não! Só tava trabalhando o Bruno! Vai, Bruno! Tira! Vale o gol! Vale o gol! Vale o gol! Ai! Ai! Ah, não, não! Vale o gol! Vem cá! Ai! Ai! Ai, moleque! Poraço! Samanta, entra aí! Samanta! Entra, Samanta! Entra, Sam! Boa! Eu não sei como é que dá pra entrar! É a mesma coisa! Bota azul! Tá muito orgulhoso de tá ganhando com o jogador a mais, né? Vô, 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 vô! Não, a Samanta vai ajudar a gente! A Samanta em nada é nada, Mozka! Que isso, cara! Caraca! Que pesado, Bruno! Tchumante! Não! Não! Ô, Vi, é pro outro lado, Vi! Perdoa! Samanta... Samanta! 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 Samanta nada! Não fala comigo! Autoestima é um negócio de... É gol! Olha o gol! Pô! Coastinho, mano! Parapapapa! Parapapapapapapapa. Parapapapapapapapapa! De Buda! êiii! É! Poxa! Ai, gosta! Tá, essa não valeu por questões técnicas. Como é que não valeu, cara? Vocês tomaram um gol quando não tinha jogador suficiente! Bovinha! Aspa, eu tenho medo! Gol da Samanta! Gol da Samanta! Gol da Samanta! 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 Tente provocar meu ódio pra eu jogar bem. Samanta, quero ver o que tu vai falar pro Bruno depois dessa. Por que minha linda, na moral, bora, Samanta. É a minha vitória. Vai, Samanta, cabeceia. Ah! Não! Para, carro! Perda! Eu não vou! Não tô ouvindo, não, Bruno. Não tô ouvindo nada do que ele tá falando. Bora, Samanta. Sai da panheira, Vi. Cruzei! Sai, Bruno! Morquinha! 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 Caraca, Vinha, na moral. O que aconteceu? É o goleiro mais maldito. É o maldito esse cara. Ah, não! Ah! Ok. E é vitória! Yes! Eu quero saber... Eu quero saber qual vai ser a desculpa do Bruno. Primeiro, pra surra que ele tá tomando de pontuação de mim. E pro que ele falou da Samanta. Ué, qual que vai ser a desculpa? A gente tá jogando com jogador a menos. A Samanta... Bruno, vocês jogaram um gol com jogador a menos. Um gol! Ô, Cleber, você... você tá usando a internet de Nilópolis? Não, não, é de Guadalupe. Ah, tá explicado. Ah, entendi. Não, mano, o problema de vocês é comigo, né? Eu sou aí, Cleber, eu sou aí. Vambora, vamo pra mais uma partida. Ô Vinha, o que que significa sai da banheira, velho? É quando você fica isolado na frente. Sabe o que é aquele termo antigo chamado guardar caixão? Sai da banheira. Guardar caixão, velho. Vinha, guarda caixão, ele fica dentro da área. Ó, agora sou eu, Bruno e Vinha, o time. Eu, Bruno e Vinha, contra Kleber, Samantha e V. Ou seja, os melhores contra os piores. Você vai, vai daqui, você vai na espera, tá bom? Bruno, faz alguma coisa de útil, Bruno. Ué, tô cantando, cara. Bruno, faz alguma coisa de útil. A gente tá na praia, a gente tá na praia. Não gosta de jogar na areia, não. Meu escritório é na praia. Tô sempre na área, mas eu não tô na sala. Melhor música do CPM22. Que? Vai, Clebo. Ô, Felipe, defende isso, né. Tirei, pô. Como é que eu vou defender isso? Eu não tô vendo a bola. Por que que o Vinha não tá no gol? Pois é. Eu tirei a bola do gol? Vai fazer tua função, Vinha. Ah, Bruno, você também, hein. Boa, Vinha! Bati no Neto Poço, só sacanagem. Vai, Felipe, vai, Felipe. Ih, ah não, mentira. Mentira que essa bola entrou, mano. Ah não, aí não, aí o jogo tá roubando. Vai, 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 ó. Assistência, hein. Vai, Felipe, vai. Não, não! Boa, moleque. Aí, eu queria ver replay daquele meu chute, mano. Eu não acredito que aquela bola não entrou. Poxa, Vinha. Parabéns, Vinha. Foi um golaço, Vinha. Ai, Deus, cadê? Aí, tá no meio, tá no meio. Ah! Eu às vezes acho que dá pra pular, mas não dá. Vinha, mostra do que você é feito, Vinha. Puxa de calma. Ih, Jesus, o Bruno. Ai! Eu tava tirando a bola. Caracolinho, tá em mim, Bruno. Boa, moleque. Bora, Felipe. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Não! De quem foi a assistência? Caraca. Cara, o Bruno veio... Gente, esse jogo tá errado. Por quê? Não tá te dando nenhum ponto. Olha, que lindo. Não tá te dando nenhum ponto? É. Mas é que você tem que fazer coisa pra ganhar ponto. Mas eu tô fazendo. Bora, time. Não, mas... Pra cara, não. Andar na fase e não pode... É isso. É, só andar de um lado pro outro e não dá ponto. Dá dois pontos, cê, não viram? É, dá dois pontos pra acertar o nome. Ai, Kleber. Me erra, Kleber. Me erra. É ou não? Eles acham super verdade depois de sei que, não sei que lá. Olha, Samanta, você para de levar a sério. Porque depois... Ó, garoto! Droga! Galácio! 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 Depois o quê? As pessoas vão achar que é sério! É. É que é sério! Onde você tava, Vinha? Vinha, olha só, tem um botão que chama L2, você dá ré nele. E aí você vai e fica na tua posição. Ai! Peraí, eu tava na minha posição. Vi, 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 vi. Ó, já compensei a minha falha, hein, equipe. Compensado. Aí não dá, time. Vocês... olha só, tô cansado de pegar as costas, essa equipa. Obrigada, Kleber. Tchu, tchu, tchu. Fora. Ah! Quê? Saí! Vai, Kleber! Me explodiram! Vai, vai, vai! Não! Chora, me liga, eu implora, meu beijo de novo! Não! Mano, vai ter prorrogação, gente. Tirei! Explodiram, amigo! Amor me explodiu! Gente, Samanta ganhou ponto! Eu explodi a Vinha! Samanta ganhou ponto! Tirei! Tirei lindo! Caraca, tirou lindo, hein! Tirei! Ah! Bruno, só veio tirar lindo. O problema é que o Vinha não tá na posição dele, filho. Não tem posição nesse negócio. A tua posição é um gol! Não dá! Não dá! Não dá, não dá, não dá! Só sei! É gol! 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 Olha aí, olha aí, olha aí! Ficar grudado no gol, hein! Ninguém mais não faz gol agora. Oh! Ah, não! Passei! Relaxa. Vai, Bruno! Relaxa. Ai! Despirou essa! Ah, Kleber! Desgramento! Não! Tira, vinha! Tira! Boa, moleque! Yes! Si! 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 Nossa! 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 Tá tudo aqui, ó! Papai gosta! Vambora, eu, Kleber e Mosca contra Bruno, Vi e Vinha. Mosca vai ficar em qual posição, Mosca? Posso ficar onde se quiser, meu querido. Oi? Então faz a zaga aí, Mosca. Faz a zaga. Faz a zaga, né? Ah! Ah! Aí, a Vi, ela é... ela joga que nem o Felipe Melo, mano. Ela acerta o adversário. Boa! Eu tava no meu gol, mas eu tentei fazer uma defesa... Eu acerto todo mundo, cara. Tenho... não tenho preconceitos. Bora, Mosca! Mosca, Mosca! Boa, Mosca! Boa, Bruno! É isso, pô! Esse é meu Mosquinha, pá! Aqui é marimbondo, pô! Boa, Mosca! Outro defesa milagrosa! Brosa! Ai... Eu jogo nas 12? Ah, não acredito, mano! Ah não, roubou, o jogo roubou. O jogo roubou pro Bruno agora. Roubou nada, moleque. O jogo roubou pro Bruno. Por quê? Tira a Vi, tira! Não, Vi não! A Vi é... Isso! Não! Boa, Vi! Obrigada por almoçando, Felipe! Ah, eu tive que sair pra tentar tirar. Boa, Mosca! Tu saiu que nem um captor! Caraca, os dois passaram da bola. É, eu vou ficar no gol. Mas você também tem que fazer gol, né, galera? Na revinha, na revinha. Tu fala como se fosse fácil, né, Mosca? Vai, Kleber. Vai, Kleber. Kleber! Ah! Toma, Kleber. Vai, Kleber. Não! Eu vou sair de novo. Não! Não! Não, mentira. Jesus, Jesus! Não é possível! Não! Vai te catar! Vai ter dentro do gol! Não! 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 O que foi disso? Não! O Vinha assoprou! O Vinha assoprou a bola! Não é possível! Isso não aconteceu, não é possível! Isso... É... Eu me recuso a aceitar o resultado dessa partida. Eu... Eu venci. Eu fui o vencedor. Não, 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 não. Não, não, não. Olha, eu tô... Eu tô completamente fora de mim. Você que tá assistindo pode baixar de graça Rocket League pra jogar. O link tá aqui embaixo, na descrição. E vai se divertir com todos os seus amigos. Lembrando que ele é crossplay. Significa que você pode jogar com qualquer console ou PC. E desafiar seus amigos, tá bom? Vamo junto! E eu vou continuar jogando aqui, eu vou fazer live desse jogo depois. Então, se inscreve no canal, deixa seu like. Não esquece de se inscrever e deixar o like, que é muito importante. Clica no sininho, valeu, galera. Beijo grande, tchau!